E quero dizer que não houve uma conversa sequer com nós dez agentes de endemias. Houve uma conversa com uma equipe de agentes da Dengue, numa classe lá na secretaria, e depois disso foi escolhido 18 agentes que estão ganhando piso nacional, já faz nove meses que nós, dez agentes, não recebemos piso nacional, que é direito dos agentes de endemias. É um absurdo isso. Infelizmente, é lei constitucional, é lei. Está aqui a prova, aqui que a colega já pegou lá, já viu, é lei. Então, eu gostaria que você nos ajudasse. E quero dizer que nós não somos outros cargos, não. Somos um agente de endemias. Está aqui a prova. Agente de endemias. Eu sou agente de endemias da leishmaniose. Agente de endemias, eu quero dizer para vocês, que não é só agente da Dengue. É um conjunto de ações que trabalha nas áreas idêmicas. É agente da malária, agente da leishmaniose e agente nas áreas de saneamento e saúde. Então, eu quero aqui deixar bem claro que nós, como agente, temos feito várias ações em nosso município de Guarapemiri, como agora, recentemente, nós fizemos o cadastro da Ciságua, que a gente fez a coleta da água e levamos o resultado dessa água às pessoas na casa, para ver como era que estava a água que ela estava utilizando. Então, meus amigos, nós temos feito vários trabalhos nessas áreas de endemias. Então, eu gostaria, sinceramente, que o Legislativo daqui dessa casa, nós ajudasse, nós ajudasse com requerimento, imediatamente até, porque eu sou pai de família, aqui tem nossos colegas que são pais de família, que estão sentindo no bolso essa situação que está acontecendo com nós. A justificativa. A justificativa diz que não tem recurso. Não tem recurso para pagar o outro. Já pensou se essa moda pega? Já pensou se uma emenda é aprovada em algum gabinete, em algumas situações, e alguns de vocês não recebem o que o outro recebe? Será que essa moda pode pegar? Nós estamos no século XXI, num mundo tecnológico, e ainda existem pessoas que, muitas vezes, pela lei, ainda deixam a desejar ao servidor público. Nós somos ponto de partida do SUS, e por isso nós merecemos respeito. Eu tenho um filho que tem problemas de saúde, e eu cuido dele, e as pessoas não sabem o quanto eu me dou por fazer o melhor pela saúde do nosso município e nossa comunidade. Eu e os nossos colegas, como eu já falei, entregamos vários resultados em algumas localidades, em escola. Pode ver, isso é inconstitucional, isso dá impobidade administrativa. E eu tenho certeza que o advogado que está aqui nessa casa, eu tenho certeza, sabe disso. Quero começar, Excelência, pelo questionamento do ISACER que trouxeram até nós hoje, uma denúncia relacionada ao pagamento do seu piso salarial, onde temos 10 profissionais que não estão recebendo o piso que é previsto na emenda condicional número 120 do ano de 2022, que é até mesmo do parlamentar Valtenir Pereira, do MDB do Mato Grosso. Ela foi aprovada e ela traz em seu parágrafo 9º a previsão do pagamento do piso salarial de dois salários mínimos para o ACER. Nós temos uma previsão legal, uma previsão constitucional até mesmo, que garante o pagamento. Agora há pouco eu falei com o vereador João Zinho, que é o nosso presidente da Comissão de Saúde, estará indo até a Secretaria de Saúde também para verificar essa situação, e saber a justificativa do não pagamento desses profissionais, já que eles dizem que até mesmo outros profissionais, outros 18 profissionais recebem e somente 10 não estão recebendo. Então aí há um mínimo de irregularidade a primeiro plano, pelo que eles trazem a essa casa. Antes que a gente faça qualquer juízo de valor, conversei com o presidente, como falei agora há pouco, o presidente da Comissão de Saúde, que ele estará indo até a Secretaria de Saúde para conversar com a secretária e saber qual a problemática em relação a isso. Quero trazer que dentro dessa emenda constitucional eu achei um parágrafo que trouxe até uma certa leveza, que diz que os ACS, o que é gasto com eles, não se inclui na lei de responsabilidade fiscal, no cálculo de gasto com o pessoal. Então isso aí já traz um alívio para as contas públicas. Ou seja, o que for pago a eles não entra naqueles 54% que a gente não pode ultrapassar. Então isso já é algo muito favorável. Então nós temos que verificar realmente a questão orçamentária e saber, pela Secretaria de Saúde, qual o motivo do não pagamento deles. Pelo menos essa desculpa não pode dar em relação ao gasto com o pessoal, já que o dinheiro que será pago a eles não entra nesse cálculo da lei de responsabilidade fiscal dos 54%, que é o limite pelo Executivo Municipal.